Oi gente, como vocês estão? Hoje nós vamos terminar o estudo do livro Pai Nosso da Meimei na psicografia de Chico Xavier com mais uma história que nos ajuda a entender a oração que Jesus nos ensinou. Eu espero que vocês tenham aproveitado e se quiserem rever todas as histórias do nosso projeto, que se chama Histórias de Jesus para as Crianças, elas estão no Instagram do Grupo Espírita Mensageiros da Luz, ou também no Youtube, ou no Facebook. Aproveitem mais uma história e fiquem com Deus. Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos e nós se despedimos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ei, você aí sabe o que é tentação? Imagine uma espiga de milho que acabamos de tirar do milharal. Você tem vontade de devorar essa espiga assim como ela está? Você se anima a comer milho cru? E se um cavalo visse essa mesma espiga e avançar guloso e devorá-la na mesma hora? Agora, imagine que você acabou de acordar, está com tanta fome e encontrou um delicioso bolo de chocolate em cima da mesa? Se você é guloso, meu amiguinho, vai ter a tentação de comer todo o bolo, porque a tentação nos procura nos sentimentos que estão dentro de nós. Ela se aproveita dos nossos defeitos, de coisas que nós já conhecemos, do nosso ponto fraco. Entenderam? Eu já sou guloso, então vou ficar com muita vontade de comer todo o bolo e vou ter que me esforçar demais para não cair nessa tentação mais uma vez. Na vida é assim. Deus tem todo o poder, toda a glória do universo. Nos dá tudo o que a gente precisa para a nossa existência, para a gente viver. Mas ele também nos dá a liberdade de escolher o que fazer de acordo com a nossa vontade. É assim que às vezes escolhemos ser egoístas, não queremos dividir os brinquedos com ninguém, queremos brincar sozinhos. Se damos ouvidos a uma ideia ruim, é que a nossa vontade ainda está fraquinha diante daquele grande desejo de ter as coisas somente para nós. Por isso, meus amiguinhos, pedimos ao Pai do Céu, na oração do Pai Nosso, que nos ajude a vigiar nosso cérebro e nosso coração e assim escolher somente as boas ideias que chegarem ao nosso pensamento. Temos que aprender a dizer não ao mal e procurar sempre o caminho do bem. Show tentação! E que assim seja!